O Brasil tem muita chance de duas medalhas, ou pelo menos uma, eu acho que vai estar garantida, porque tem a Feixeng da China. Vamos torcer, vamos torcer com o Daniel Hipólito do Brasil. A Feixeng da China A Feixeng da China A Feixeng da China Pode aparecer aí que eu acho que vai dar, acho que vai dar. Sabe o que emociona muito, Luciano? A gente vê a maturidade do Nastra, Dani, ela se permite, o Nastra comportando ou passando, tem uma tranquilidade durante a série, até se permite olhar em gestual, a coreografia, a dança, fica mais elegante ainda, entendeu? Então, a gente percebeu isso na prova da Daniela, não só. Sendo rapidinho aqui pra Dani, saiu do jeito que você queria, Dani? Saiu, saiu bem bonitinho.